Olá, bom dia, vou começar essa apresentação com uma provocação. Bom dia, podem as máquinas pensar? Essa não é uma provocação minha, essa é uma provocação do Alan Turing, que é considerado o pai da computação, o pai da ciência da computação. E no seu paper, em 1950, um paper publicado na revista Mind, que era uma revista de psicologia e filosofia, não era uma revista de tecnologia, ele começava exatamente com essa provocação. Então, podem as máquinas pensar? É importante a gente colocar esse paper e o Alan Turing dentro de uma linha do tempo. Então, em 1950, está aqui, o paper do Alan Turing. E o que tinha antes do Alan Turing? A questão da inteligência artificial é algo que vem sendo perseguido, explorado, investigado desde os gregos. Então, você tem referências, na mitologia grega, a robôs, a seres especiais, a seres inteligentes, a máquinas inteligentes. Durante o século XIV, XV e XVI, várias e vários artigos foram publicados sobre a intenção do homem em reproduzir a maneira como o nosso cérebro funciona. Vale a pena colocar também, nessa linha do tempo, acho que pouca gente sabe, mas em 1925, já existiam carros controlados por controle remoto, ou seja, 100 motoristas rodando em Nova York. Isso se chamava Rundie Company. Também tem uma outra coisa muito importante, é que o termo robô, ele foi, ele aconteceu em 1918, foi numa peça de teatro, foi a primeira vez que se usou a palavra robô. Ao mesmo tempo, o primeiro robô, o primeiro robô, foi construído em 1955. E o que é mais interessante é que o termo inteligência artificial, por isso que o paper do Alan Turing era um divisor de águas, A primeira vez onde o termo inteligência artificial é utilizado, data de 1955, na realidade, 56, 55, escreveram o paper, e no congresso, em 56, se trata pela primeira vez da ciência e inteligência artificial. De lá pra cá, vários e vários crescimentos nessa ciência. Contudo, nós tivemos dois grandes invernos, onde a gente fala dos invernos da inteligência artificial. Por que invernos? Foi quando ela progrediu muito pouco. É importante falar que em 1920 foi feita a primeira máquina que jogou xadrez. E o Kasparov perdeu para o Deep Blue aqui foi em 1997, quase 80 anos depois. Ou seja, o que eu estou querendo colocar é que a inteligência artificial veio de longa data. Mas faltava uma coisa, faltava o que a gente chamava de capacidade computacional. Faltava essa rede que nós temos hoje de interligação. Faltava a nuvem. Então, nos últimos anos, de 2000 pra cá, a inteligência artificial tem evoluído muito. Acho que alguns sabem quando o Watson foi apresentado em 2011 e ganhou um programa de perguntas e respostas nos Estados Unidos. E mais recentemente, em 2016, o Google ganhou de um xadrista, de um xadrez chinês, que ainda é mais complexo e mais complicado também. E hoje, nós já temos muitas empresas utilizando inteligência artificial na melhoria da eficiência, na melhoria, na redução de custos, no aumento de produtividade. E o que eu gostaria de fazer agora era uma experiência. Vamos ver a inteligência artificial funcionando hoje aqui, ao vivo e a cores. E como que vai ser essa experiência? Vou aproveitar o Ricardo. Por favor, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí eu vou pedir pra que um dos nossos jornalistas aqui do Dante faça uma pergunta pro Ricardo sobre um desses três temas aqui. Ah. Qual a importância da reforma da Previdência? Brutal. E por que a gente precisa da reforma da Previdência? Duas razões. A primeira, eu até comentei na minha apresentação, é demográfica. O que está acontecendo é que nós estamos vivendo mais tempo. E por viver mais tempo, a gente não tem jeito, vai ter que trabalhar mais também. E a segunda é que a taxa de natalidade destemcou. Na época da minha avó, que eu mostrei ali, a gente tinha oito filhos, em média, por mulher, que hoje são dois. O resultado é que é menos gente trabalhando e tendo que trabalhar por mais tempo. Por isso que a gente precisa reformar a Previdência, senão não vai ter dinheiro pra mais nada, pra educação, pra saúde. Por isso que é tão importante. Bacana. Obrigado, Ricardo. Bom, agora, eu vou chamar uma outra pessoa, tá? E eu queria chamar a Isabela. Bom dia, Isabela, tudo bem? Olá, Davi, tudo ótimo. Gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada. Só pra gente ver se ela está ao vivo mesmo, né? Isabela, que horas são? 16 de nove de 2017, 10 e 14. Isabela, como está o clima? Eu não entendi o sentido. Isabela, como está o clima? Neste momento, o céu está limpo. A temperatura agora é de 22 graus. Eu tenho que conferir o clima aí, sim. Isabela, o que você sabe sobre a reforma da Previdência? O primeiro regime de Previdência no Brasil é da data de 1888, mas o Regulamento Geral da Previdência Social só foi aprovado em 1960. A Previdência tem um déficit que não para de crescer e que só neste ano será próximo a 400 bilhões de reais. Na prática, não há a menor chance de que esta dívida seja integralmente honrada, porque 251 bilhões de reais referência a dívidas de empresas falidas. É necessário fazer uma reforma na Previdência para equilibrar as contas. Não é justo tirar mais de 400 bilhões de reais por ano de saúde, educação, infraestrutura, segurança e outras para bancar aposentadorias e pensões acima do que os recursos da própria Previdência conseguem bancar. Por que devemos fazer a reforma da Previdência? A reforma da Previdência é necessária? As contas da Previdência estariam absolutamente equilibradas se o tal superávit da Previdência fosse transformado em aumento de benefícios se primeiro cobrarmos cada centavo devido pelas empresas. Depois, acabamos com a DR1. Em seguida, acabamos com as mega aposentadorias de políticos, juízes e do Ministério Público, as do INSS, igualando as regras do INSS. Aí, somamos todas as receitas e verificamos o total da arrecadação. Por fim, já que supostamente a Previdência teria um superávit e que as contribuições seriam compatíveis com os benefícios, redefinimos o benefício de cada um, dividindo o total arrecadado proporcionalmente pelo que cada um contribuiu. Assim, haveria justiça, cada um receberia de acordo com quanto contribuiu. Os benefícios supostamente cresceriam. Isabela, com o que você aprendeu tudo isso? Eu aprendi com o Ricardo. Bom, espero que vocês tenham gostado da interação com a Isabela. E, vamos voltar para a questão do, podem as máquinas pensar? As máquinas podem aprender. Assim como nenhuma das opiniões da Isabela, são da Isabela. São opiniões que ela estudou, ou ela aprendeu com o Ricardo, que é um especialista, que é um expert no assunto. Então, o que vai acontecer vai ser uma grande simbiose entre homem e máquina, uma interação ganha-ganha, onde nós vamos poder descobrir novas drogas, onde nós vamos poder curar as doenças mais rápidas, onde nós vamos poder explorar a Lula, explorar a Marte, outras dimensões. O que está acontecendo é que essa ligação homem-máquina vai proporcionar um futuro ainda mais exponencial, um crescimento ainda mais exponencial. Então, podem as máquinas pensar? As máquinas podem aprender, aprender com especialistas, aprender com o ser humano. Muito obrigado pela atenção. Aplausos 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 O que é isso?